Só alegria iniciar o vídeo com os dois novos moradores aqui do plantar em casa né na verdade são filhos que nasceram aqui olha que gracinha arrumando um cantinho para eles aqui vamos lá hoje também quem está visitando aqui a pretinha né aqui no plantar em casa não costuma vir para cá aqui um pouco do adubo estamos terminando aqui as mudas vamos dar uma geral pessoal mostrar algumas coisas para vocês vai ter que a pretinha vai na frente aqui agora a gente está organizando para aula né mas o que eu queria mostrar para vocês é a floração agora vai chegando essa parte de primavera muitas orquídeas e bromédias fazem a festa tá aqui as mudas que eu estava mostrando para vocês como que a brotação é rápida a gente às vezes quase não está conseguindo acompanhar aqui as brotações que estão vindo e eu vou passando aqui para cá para os saquinhos independentes vou mostrar para vocês um pouquinho ali aqui as bromélias né são nativas aqui você olha que beleza é hoje a gente tem visita também aqui ó o esquilo tá aqui hoje são companheiros aqui a brotação de plantar em casa vamos voltar aqui para a bromélias nativas vou mostrar a vocês aqui o que é pessoal ela olha hoje quem tá visitando aqui pode ficar tranquilo amigo vamos deixar ele quietinho aqui ele adora aqueles coquinhos lá em cima deixa ele fazer a festa casa vamos fazer dele vamos lá aqui olha mostrando no caminho a gente vai passando aqui nas nossas trilhas né hoje ontem eu levei até um escorregão aqui temos que arrumar aqui ainda e aí facilmente quando você vai andando aqui na na mata a gente já vai vendo as bromélias lá ó e aí para todo lugar tem ela aqui espalhado e olha aqui ali então você vai vendo que é nativa mesmo podemos vamos mostrar mais aqui é só andando ainda né e aí você vai olhando tem muitas aqui aí eu vou fazer uma parte agora para as orquídeas tá um pouquinho mostrar um pouco para vocês e aqui a gente está cavucando porque pessoal plantio tá uma manteiga terra tá olha aqui um pouquinho dessas agora tá eu não vou falar em nomes não porque essas aqui a gente parece um dendróbio e olha o sapatinho ali como é que vem bonito quantidade e vai rodeando e vamos lá e olha mais dendróbios aqui né para vocês verem e aqui é um outro exemplo que eu falo da gente conhecer o local olha a quantidade de sementes aqui olha abertas tá sei que são todas sementes eu ainda vou identificar aí se eu falo da onde que é aí a gente vai localizando as plantas aqui são aquelas plantas que a gente acha que são mortas e aqui não vou conseguir mostrar para vocês agora mas tem filhotes de tucano aqui tem um ninho de tucano por aqui nessas árvores a gente vai identificar ainda fim de tarde eles estão cantando aqui e o tucano está por aqui tá aqui eu ia mostrar para vocês o cafofo que está andando e a nossa janela experimental aqui tá isso aqui vocês vão achar curioso isso aqui é para foto isso aqui é para a gente vai cobrir aqui para poder fazer um comedor de pássaros também aves é um negócio meio doido aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar está terminando ainda é só um teste aqui no plantado em casa só para vocês darem uma olhada aqui dia 15 tem aula hein começou a chuva você vê que as plantas ganham vigor fora de série aqui é o nosso aproveitamento de água da chuva né olha só eu estava até usando um pouco agora é ótimo ter esse aproveitamento e aqui vai para toda irrigação vai vendo como é que vai ficando e convidando todo mundo tá sábado agora tem plantar lá no ressavanar então vou pegar aqui para a Vanessa mostrar aqui para vocês olha e olha só fazendo um convite sabadão agora lá no ressavanar dia 1º tem plantio lá em Carapicuíba depois vocês pesquisem na internet ressavanar Carapicuíba tem plantio lá do nosso amigo Marcelo grande guerreiro e vale a pena a gente estar indo lá dar essa força e dia 15 a gente tem aula aqui uma surpresa ainda vou divulgar depois da eleição aí para vocês tá bom aqui hoje a gente fez muito plantio aproveitou bastante muito plantio mesmo para quando vocês chegarem aqui mostrar desde a poda essa aula do dia 15 a ideia é mostrar desde o berço aberto opções de edubação tirar a desbrota no caso aqui das parreiras de alguns sitos que a gente tem aqui algumas plantas medicinais então a gente vai fazer um giro aqui de aprendizados insertia tenho certeza que vai ser uma ótima aula beleza então só um giro rápido aí vou completar lá embaixo tá bom valeu Vanessa dá uma pausa aí olha aqui não faltou plantio tá a gente tá aproveitando tudo bem coberto a palhada as plantas aqui uma mescla aqui meio que misturado olha aqui uma área uma manteiga aqui para carpir a gente vai fazer mais uma horta aqui ó um pouco aqui a gente tem que dar uma tirada na mão né olha só ontem a gente fez um uma janta aqui olha só como é que tá bonito tá isso aqui para o pessoal saber isso aqui é alimentício tá e os peixinhos ali que ontem foi nossa janta de peixinhos depois nós vamos fazer um vídeo mostrando para vocês e aí fica aí todo o espaço aqui calcariado saudade do seu Mário aqui o pessoal da OITIN aqui né mas fica aí para vocês tá muito plantio nem se compara já muito mais organizado do que era e cada dia vai organizando mais e esperando o pessoal nas aulas aí dia 15 tem aula eu vou divulgar como é que a gente faz a inscrição tudo para vocês participarem aqui e ter o conhecimento aqui geral vambora ótimo dia para vocês uma ótima eleição e aí Obrigado.